Me conta esse ponto de virada, cara. Porque os pontos de virada, e ainda mais esse tipo de ponto de virada, eu acho que tem umas paradas em comum que acontecem que tem muitas coincidências que acontecem ao mesmo tempo nesses pontos de virada que, não sei, uma coisa não é simples de acontecer. Porque você estava tão... Do jeito que você falou, né? Porra, a vida é tão difícil naquele momento. E, de repente, cara, pá, rolou um estalo. E, de repente, tudo mudou. Como que foi esse alinhamento de astros, assim, cara? Em 2017, né? Eu fui clinicado com uma depressão severa, mas são pelo menos aí três anos, dois anos, antes que começa a desencadear no nível que desencadeou algumas coisas do passado, né? Então, desde o começo, minha infância, teve muitos problemas, minha pré-adolescência, adolescência. Só que muitas coisas eu tinha colocado uma gaveta e trancado lá dentro, né? Quando eu estava num relacionamento em 2016, a pessoa que estava comigo, ela veio de uma família que tinha psiquiatras. E ela viu algumas coisas que identificou e falou assim, putz, vai fazer psicanálise, vai num psiquiatra, vai numa psicanalista. E aí eu fui numa psicanalista, né? E comecei a lidar com questões do passado e isso desencadeou muita coisa que tinha acontecido ruim, né? Pessoais, questões pessoais de família, de muitas coisas. E aí eu comecei a confrontar essas situações e, mano, nunca é fácil, né? Não é fácil pra você, não é fácil com a pessoa que você está confrontando. Então, cara, começou a ficar uma situação muito difícil de lidar. Fora isso, na vida profissional, também eu não estava satisfeito. Porque apesar, né, na época ali, 2016, 2015, 2015 eu inaugurei, era sócio da maior arena de games do mundo, né? A Arena X5, que ficava no Tatuapé, ainda existe hoje como Max 5. Então, eu tinha um sócio e eu tinha lá a porcentagem, que eu acho que era 25%, da arena. Então, pô, ali eu já estava fazendo eventos, já estava com uma arena física, já estava com uma condição financeira, que era uma condição legal, né? Eu não estava sobrevivendo, eu já estava vivendo. E tinham, para o futuro ali, boas, boas, né? Eu olhava e falava assim, pô, isso aqui vai ser meu futuro. Só que aí começou a dar errado esse lado profissional também, né? Uma coisa foi desencadeando, foi desencadeando. E aí teve um momento que essa pessoa que estava comigo falou, pô, você não está tão bem, está claramente aí abalado. Por que você não vende seus negócios, sabe? Vamos abrir uma outra coisa nossa, vende seus negócios, você fica, eu cuido, pá. E aí eu vendi minha porcentagem, né? Que era um pouco informal também, né? Era um contrato meio de gaveta. Então, vendi por um preço que não era tão bom, mas era um negócio que podia me dar um futuro ali para começar outra coisa. No final de tudo, tudo que desencadeou da minha vida pessoal foi horroroso, porque foram situações muito duras. E junto com isso, na vida profissional, eu tomei um golpe no sentido de, tipo assim, perdi tudo porque a pessoa que eu passei a grana ficou com a grana e virou. Quando eu virei, falei, pô, mas e aí, cara? E aí, como é que... Falou, pô, não está dando para a gente ficar mais junto, eu quero que você vá embora. A gente morava junto na casa dela e falou, eu quero que você vá embora. Você tem aí 24 horas para ir embora. E aí eu virei e falei assim, tá bom, mas eu preciso do meu dinheiro. Aí ela falou, não, mas que dinheiro? Quanto custou cuidar de você com depressão? Porque ali eu já estava clinicado, né? É clinicado no sentido de, pô, já está ali, a pessoa está com depressão, né? Mas não tinha sido ainda a depressão severa. E aí eu tive que me virar, fui conseguir a kitnet lá de um lado, fazendo sei o quê, mano, mudaram... Foram assim, foram os piores dias da minha vida, mas de alguma forma eu consegui entender e aproveitar a jornada, sabe? Porque você perder tudo, tudo, você pegar seus trapinhos e sair de um lugar que você estava sem nada, sem expectativa, sem dinheiro, sem... Pô, eu não tinha colchão. Eu entrei no apartamento lá, eu levei um colchão que a pessoa tinha, um colchão de solteiro. No dia seguinte ela virou e falou, ué, onde é que você foi com o meu colchão? Era um colchão simples. Era um colchão que falou assim, ué, mas você quer o colchão? Quero o colchão, que nem usava. E eu estava dormindo no chão, tinha um travesseiro, dormia no chão com o travesseiro. E aí foram passando os dias ali, eu não fui encontrando, falei, caramba, mano, o que eu vou fazer aqui? Fudeu. Eu não tenho mais a relação com a minha família, com o amigo, não tenho dinheiro, não tenho nada, né? Era um prédiozinho, era um de três, quatro andares. E aí um dia eu virei e falei assim, mano, era uma tarde, falei, velho, não tem como, vou me jogar daqui já de vários dias pensando, falei, pô, você vai calculando, né? O suicídio ele não vem num dia, você fala, ah, vou me matar, ele vem vindo lentamente, 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 até que chegou um dia, eu falei assim, cara, se eu subir aqui, eu fiz os cálculos, eu pulo ali de cabeça, não tem como sobreviver. E aí quando eu tava no, né, subi no parapeito, o interfone tocou. E aí era essa pessoa, a mesma pessoa, que tinha lá, né, pedido até o colchão de volta, e ela virou e falou assim, cara, eu tô passando aqui, você tá bem? Aí eu falei assim, por quê? E aí eu não lembro as respostas que eu dei, ela virou e falou, mano, eu preciso subir. E aí ela viu que eu não estava bem, eu abri o portão pra ela, né, ela viu que eu não tava bem, ela falou assim, mano, eu vou te levar pro hospital. E aí no hospital, veio alguns psiquiatras, tal, e aí entrou um psiquiatra, fui contando a história, contando um pouco mais, um pouco mais, ele saiu, voltou outro, quando eu vi tinha três psiquiatras, meio que chorando ali comigo, né, e aí, porra, não sei o que, tal, e ali naquele momento, quando eu, queriam me internar, eu falei, eu não posso me internar, não tem, quem que vai vir aqui? É, eu não tenho como em tempo, eu preciso voltar pra casa. E ali foi um ponto de virada, de eu virar e falar assim, ali eu sabia que eu não tava sozinho. Porque eu virei e falei assim, eu precisava de uma resposta. E a resposta foi o interfone. Então, não foi, aquela pessoa, eu agradeço ela, por mais que, coisas boas e ruins acontecerem, eu falo assim, cara, eu nunca vou deixar de contar o que aconteceu. Mas eu te agradeço, porque se não fosse você, eu também, todas as pessoas que fizeram bem pra mim, são importantes, todas as pessoas que fizeram mal, são importantes, na mesma intensidade. E ali, a partir daquele momento, eu voltei pra casa e falei, o que que eu preciso? Eu preciso ser racional, porque eu tô doente, eu não tenho quem cuide de mim, então eu preciso seguir o que o psiquiatra falar, o que a psicanalista falar, porque eu vou continuar indo, vou explicar pra eles que eu não tenho grana, que eu tenho, mano, o que que dá pra fazer por mim? E eu fui seguindo, o que que, o melhor que poderia ser feito, ah, mas você curou muito rápido da depressão, eu falava assim, porque cara, já viu o pobre com depressão? Ele não pode ter depressão, se ele ter depressão e ficar numa cama, ele não tem cama, ele não tem o que comer, e aí eu olhava aquilo e falava assim, mano, eu não posso ter depressão, e eu olhava e falava assim, velho, o que que eu preciso fazer pra melhorar? É correr, exercício, vou fazer, comecei a correr 10km por dia, e eu nem corria direito, mas eu tinha, eu não tinha nem tênis pra correr, mas eu corria, eu virava e falava assim, não tenho grana pra comer, então eu vou comer direito, feito com o que eu tenho, eu vou comprar fruta, beber água, fazer as coisas, vou fazer direito, vou tomar o remédio na hora, então eu comecei ali, é, entender que tinha uma racionalidade, pras coisas melhorar, tipo, você quer melhorar, você precisa melhorar, e ali, de 2017 pra 2018, né, quando virou o Réveillon, eu fui numa, numa, era um encontro, né, eu fui numa, não era uma festa, era tipo um churrasco, tinha vários criadores de conteúdo, porque eu passei com o Gordox, esse Réveillon com o Gordox e com o Dennis Snyder, né, de 2017 pra 2018, eles viraram e falaram assim, mano, vamos na casa lá, de não sei quem, era do AXT, da Pan, do Yetis, vamos na casa deles lá, que vai ter um churrasco, alguma coisa, eu falei, vamos, e ali vendo toda a galera, todos os criadores de conteúdo, todos os streamers, eu virei e falei assim, mano, essa molecada, ela tem muito, muito potencial, ela tem muita criatividade, mas eu olhei e falei assim, mano, eles não tem tanta história de vida quanto eu tenho, existe um espaço aqui, que eu posso ser também um criador de conteúdo, nesse sentido de contar história, de ter um lado, que não é só o lado de jogar o game, não é só o lado de interagir, eu falei, mano, eu posso fazer, eu posso ser diferente, e ali eu comecei, falei, isso foi no primeiro, dia 2, dia 5 eu já tava com o meu canal, e aí eu comecei a fazer live, e quando eu comecei a fazer live, e aí eu comecei a pegar esse curso que eu fiz no momento que eu tava bem, não tava tão bem, mas eu falei assim, cara, eu comecei a seguir esse meu próprio curso, e ali eu olhei e falei assim, cara, vou seguir isso daqui direitinho, então tem uma internet, que é a internet do prédio, tem a webcam, tem isso aqui, eu falei, mano, dá pra fazer live, vai ser duro, no começo as lives, pô, toda live era tela azul, 3 telas por live, você já não tinha muita gente assistindo, o computador dava muita tela azul, ia jogar um jogo, as paredes não renderizava, ia jogar PUBG, as paredes, e eu falava assim, mano, vambora, velho, tipo, eu criava histórias que aquilo era a coisa mais encantadora que podia ter, né, eu fiz cinema, eu fiz marketing, eu olhava e falava assim, mano, eu tenho que colocar coisas aqui, que vão fazer com que eu suporte isso, então, meu filme favorito é A Vida É Bela, e eu olhava aquilo e falava assim, mano, eu tô no meio de uma situação que é uma guerra, eu não posso só olhar pro lado negativo disso, eu tenho que aproveitar essa jornada, porque essa jornada aqui, ela vai me transformar. Eu vou transformar.